Música Ele não tem medo de se arriscar e correr atrás de seus objetivos Com letras que falam sobre o cotidiano e política Ele já fez parte da banda Zero Hora, mas decidiu se lançar em voo solo Então, pra contar sobre essas e outras novidades O Na Garagem recebe Alex Krieger Música Música No passar do tempo A vida ensina Que tudo se afora Que tudo vem de volta Que renasce Que renasce Que renasce Que renasce Música Inciso amor em palavra Música A dor inspira E escaldar E choro é O abenço da alma Vivo por aí Vivo por aí Sempre Sempre Sem ter Onde ir Sol da manhã Ilumina-me E aqueça O meu dia O meu dia É É O que eu Inciso amor em palavras, a dor inspira e escalda, o choro é o avesso da alma. Vivo por aí, sempre, sempre, onde ir, sol da manhã ilumina-me e aqueça o meu dia. Da-da-da-da-da Alex Krieger, no Na Garagem. Tudo bom, Alex? Tudo bem. Bem-vindo de volta. É um prazer. Apresenta o músico que está te acompanhando para a gente. Vilonista Patrick Erikson. Bem-vindo, Patrick, também. Agradecido. E, pois é, para você que não sabe, o Alex fez parte de uma banda, que foi a Zero Hora, que já pintou por aqui no Na Garagem. E como é que foi essa mudança de banda para a carreira solo? Foi essa questão de... financeiro, né? Porque a banda, o intuito sempre era a música própria. Então, a música própria requer que você insista, insista. Então, o partido financeiro também é uma coisa. Eu acho que as pessoas que participavam preferiam seguir o caminho deles, assim. Lidar com música é mais arriscado também, né? É, eu costumo dizer que isso é coisa meio de louco, né? Mas faz bem, faz bem a alma, faz bem a vida. Isso é o mais importante. E de onde veio o seu gosto musical, assim? Você sofreu influência de alguém da família que já tocava? Já tinha essa participação musical? Profissionalmente, na minha família não tinha ninguém. Culpado disso tudo é a minha avó, que sempre fez forró para a gente, quadrilho. Eu morava no interior de Santa Podina, num lugar chamado Califórnia. E lá foi onde tudo começou, com 7 anos de idade. Tinha um violão e eu comecei a praticar mesmo, foi com 11 anos de idade. E ela é incentivadora de tudo, ó barato. E essa parceria sua com o Patrick? De onde surgiu o convite de chamá-lo para fazer? E há quanto tempo vocês estão tocando juntos? A internet é um poço, né? De conhecimento que você acaba tendo, não sabe de onde que vem. E foi através de um amigo dele, que eu era no Facebook adicionado, e ele indicou o Patrick para mim, que a gente foi fazer um show lá em Santa Leopoldina, e eu precisava de um solo, e acabou que deu tudo certo. Ficou o Patrick na jornada? Ficou, é bacana, gente boa demais, toca muito bem. E como é que é para você, Patrick, participar dessa nova fase do Alex? É, sempre, com todo mundo que a gente toca, é um aprendizado, assim, sabe? E é uma oportunidade de estar tocando blues, né? É uma coisa que eu gosto, assim, de tocar. Sempre gosto, assim, de estar treinando blues, né? Exercendo isso. E é um aprendizado também, de convivência também, né? Que é sempre... É, o maior aprendizado não é nem tocar, né? É a convivência entre as pessoas. É verdade. Então é bem legal isso. Pois é, rock, o blues, você tem referências, né? Dizia Ramário, a Black Sabbath, que é uma extensão bem interessante. Mas como é que é o processo de composição das suas músicas? De onde vem tanta inspiração? Porque tem um cunho irreflexivo, as letras... É, essa é uma pergunta difícil de responder, mas que a inspiração é uma coisa aleatória. Você não sabe de onde que vem, né? Então é tudo que eu leio, que eu escuto, que você acabou de falar, dessas grandes bandas, desses grandes caras. E, assim, eu acho que isso é dom divino também, né? Eu acho que isso é essencial também. Lógico, você também tem que procurar, a querer, a ter o conhecimento, ler muito. Se esforçar, né? Pra ir além. Com certeza. Pois é. E no som de vocês eu percebi que tem uso da gaita, da flauta, que não é tão comum aqui no Estado. Como é que foi? Colocar esses elementos pra criar um som mais rico? Essa foi a ideia, talvez? Exatamente, porque o blues pede a gaita, né? E eu tenho um som regional que também pede a flauta. Então, como o Patrick é um multi-instrumentista, né? E então acaba que cresce, evolui a música, fica mais bonita, preenche mais. E, então, essa parceria... E, assim, eu tenho outros parceiros também, que não fazem isso só violão, no caso, né? Mas ele, nessa área aí, da gaita e da flauta, só tem ele como parceiro. Quando eu quero fazer esse projeto, igual vim trazer aqui, eu pensei, não, eu vou levar um negócio diferente agora. Porque, na outra vez, eu vim com banda. Eu vim com baixo, guitarra e bateria. Como seria só eu sozinho? Falei, eu vou levar alguém diferente. E, engraçado, porque ele estava até viajando... Estou morando fora do Estado. Vamos gravar o programa na garagem? Aí, na mesma hora, não, vamos lá, não sei o quê. Até agradeço, bacana. Nós é que agradecemos. Então, né, bem-vindo mais uma vez aqui, diretamente do interior do Estado. Que bacana, que bacana. Pois é, como você define o seu estilo musical? Eu não gosto de responder essa pergunta, não, mas eu prefiro que as pessoas... Elas reflitam por elas mesmas o que elas sentem. Então, se elas escutam um blues, porque a arte em si, você não tem a dimensão do que passa dentro da sua cabeça, de quem está ouvindo. Igual você vê um quadro, o cara pintou um azul ali com alguma coisa ali, mas... Cada um tem uma expressão. E a música, eu acho que também não é diferente. Mas sempre é voltada a cadência do blues, do regional, do rock. Sempre é essa cadência aí. Pois é. O primeiro bloco está acabando aqui, mas vamos de música, para a gente finalizar? Vamos lá. Então, saia daí. O primeiro bloco está acabando. E o nome já diz É santo É santo Está contido No sudeste brasileiro É terra abençoada Tem um povo solidário É o espírito santo É o espírito santo Espírito santo A cultura é o Congo A cultura é o Congo E onde está É diferente Tem beleza natural E a energia é legal Onde nada é desigual Seja caprichaba Seja caprichaba E não corra disso não Meu irmão Meu irmão Não Meu irmão Meu irmão Eu A cultura é o Congo E onde está É diferente É diferente Tem beleza natural Meu irmão Meu irmão Meu irmão É É diferente É diferente É diferente É diferente No meio do vale Existe o barulho, é Muito louco É o trem É o trem É o trem Chegando Que tudo corra Muito bem A citada vai passando, é É o trem É o trem Em meio do vale Existe o barulho, é Muito louco É o trem É o trem E o dia está chegando Que tudo corra Muito bem A sucata vai passando, é É o trem 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 E o Na Garagem está de volta aí hoje com a gente Alex Krieger, batendo um papo e fazendo aquele som. E Alex, o que mudou do Alex que veio aqui em 2012 para hoje na carreira solo? Nossa, eu só tenho a agradecer à TV FAES, abriu uma porta muito grande para mim. Foi a primeira entrevista que eu dei em televisão, né? E assim, depois que eu tive essa oportunidade, abriu altas portas para mim, conheceu outras pessoas, outros músicos. Então, muito bacana. Legal. Vocês estão de parabéns. Obrigada. E para a galera que quiser conhecer mais um pouquinho do seu trabalho, né? Ouvir as músicas, como é que faz? Facebook, Alex Kruger, no caso, K-R-U-G-E-R. É, e-mail, alex.0hora.hotmail e YouTube, é só digitar lá, Alex Kruger, que tem os vídeos lá também, os trabalhos. Dá para conferir, certinho, o trabalho de vocês. Telefone também, 9890-0030. Bom, e infelizmente o programa está chegando ao fim. Gostaria de agradecer a presença de vocês aqui hoje na nossa garagem. Eu agradeço ao programa mais uma vez, agradeço ao Patrick que está me acompanhando aqui também, muito obrigado. E toda a produção, muito bacana. Obrigado mesmo e desejo todo o sucesso do mundo aí para 2015 a vocês. Obrigado. E vamos terminar o programa com música? Lógico, com certeza. E você aí de casa, não deixe de curtir a página da TV Faesa no Facebook. TV Faesa, 15 anos, a primeira TV universitária do Espírito Santo. Até mais! Até mais! No solêncio da madrugada Sinto imenso o vazio Beijo a escuridão No solêncio da madrugada Sentimento ou me escuro Onde mora? Solidão Veio como o sopro do vento Tronto no meu coração Oh, 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 oh Chega pra avaliar Caso trouxe você Pra me acalmar 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 Caso trouxe você